A prática de exercícios com orientação de profissionais é o que a Prefeitura de Vila Velha oferece na Academia Praça Saudável, inaugurada em Cobilândia. Conjunto de aparelhos aqui, principalmente para terceira idade, mas para toda a comunidade e também lindo parquinho para nossas crianças poderem se divertir. É muito importante para a nossa saúde, pessoal, eu estou com 55 anos, o médico passou o exercício, a gente não teria condição de pagar uma academia que é cara, a gente sabe, isso aqui nós temos mais a que agradecer. Eu a partir da manhã às 6 horas já estou aqui malhando. A academia tem 12 aparelhos, além de equipamentos voltados para pessoas portadoras de deficiência física. Prefeitura de Vila Velha.